O presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, confirmou nesta quinta-feira a aprovação por parte da União Europeia de 35 milhões de euros em ajuda humanitária para que a América Latina consiga lidar com o êxodo de venezuelanos que fogem da crise do seu país. Depois de se reunir com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, em Bogotá, Sanches declarou em coletiva de imprensa que a quantia será utilizada para ajudar o povo venezuelano, assim como os países vizinhos afetados pela crise socioeconômica deste país. Além da Colômbia, em sua visita oficial pela América Latina, Sanches também passou por Chile e Bolívia e deve seguir para a Costa Rica.